Lá seja bem-vindo ao canal Notícias do Guarani Oficial. Mas antes de partirmos para a notícia peço que deixe seu like pois ajuda bastante a fortalecer o canal e assim a cada vez mais poder trazer mais informação de qualidade. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber as próximas atualizações em primeira mão. E não pule a esse vídeo, assista até o final, pois no final tem uma surpresa para você. Mas chega de enrolação e vamos à notícia. Tanabe vs Guarani Prognóstico e Palpite Copinha de 2022. Antes de tudo, confira o prognóstico e palpite para Tanabe vs Guarani, que duelam nesta terça-feira, 4, pela primeira rodada da Copinha 2022. Dessa forma, os times entram em campo no estádio Prefeito Alberto Víctulo, às 13h, horário de Brasília. Esta é a primeira partida do Grupo 2 na Copinha. O cabeça de chave do grupo será o Tanabe, que jogará em casa contra o time sub-20 do Bugri. Dessa forma, há grandes expectativas de que o estádio receba um bom público para esse duelo inicial. As últimas cinco partidas. Os últimos duelos encarados pelo Guarani sub-20 ocorreram pelo Campeonato Paulista da categoria. Dessa forma, o Bugri contou com três vitórias e duas derrotas. Os jogos foram contra o Amparo SP, Marília, e de volta, e Ferroviário, e de volta. Assim, invicto nos três primeiros jogos com seis gols marcados e dois sofridos. Já nos dois últimos jogos, duas derrotas sem gols marcados e cinco sofridos. Por outro lado, o Tanabe vem de quatro derrotas e uma vitória nas últimas cinco partidas disputadas. Assim, Ponte Preta, Penapolense, e de volta, venceram o Tanabe. Ao todo foram seis gols sofridos e apenas dois marcados. O jogo que o time venceu foi contra a Ponte Preta por 1 a 0, fora de casa. As últimas notícias das equipes. Em suma, o Guarani está em um estágio avançado de preparação para a Copinha. A saber, em cinco jogos anteriores, perdeu apenas dois, para Ferroviário. Assim, essa será a primeira partida oficial do clube no ano de 2022. Dessa forma, caberá a atenção de muitos. Por outro lado, o Tanabe vem de resultados ruins nos últimos confrontos. Assim, foram apenas uma vitórias nas cinco partidas disputadas. Enfim, o clube vem se preparando para enfrentar o Guarani na Copa São Paulo 2022 desde o ano passado. Onde se enfrentam o Tanabe e o Guarani? O jogo acontece no mando de campo do Tanabe. Desta forma, a partida será realizada no estádio Prefeito Alberto Víctolo. Qual o horário do jogo? A partida acontecerá às 13 horas, horário de Brasília. Quando será o jogo? O jogo acontecerá na terça-feira, dia 4 de janeiro. Quem é o favorito para vencer o confronto entre Tanabe e o Guarani pela Copinha? O favorito para vencer o duelo é o Guarani. Dessa forma, todo o trabalho que o clube profissional de Campinas exerce nas categorias de base impulsiona um time contra o Tanabe, que não possui o mesmo tamanho nem estrutura do Bugri. Chegamos ao final de mais uma notícia. Me diz aqui nos comentários qual o seu palpite do placar desta partida e como prometido aqui no primeiro link da descrição deixe um presente e basta clicar para receber. E se você não se inscreveu aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!